Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão, se uma porta se fecha aqui, outras portas se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não não ando sozinho, não ando sozinho, não ando sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, 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 Deus cu Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, que prazer imenso eu retomar o programa Direção Espiritual. Nesse tempo de quaresma, o último programa que eu fiz aqui foi do Natal ainda, mas olha que o nome está atrasado, Cristian. Boa noite, mas também Cristian vive de férias, difícil arrumar uma data que ele possa. Estamos tentando desde o ano passado, uma data com Cristian, só hoje que a gente conseguiu. Não, brincadeiras, brincadeira à parte, já era pra gente ter voltado, Canção Nova teve algumas dificuldades com as equipes de trabalho. Então, a gente atrasou, adiou um pouquinho o nosso retorno, também estava viajando. Passei quase que o mês de janeiro inteiro em Portugal. Quando a gente retornou, a gente enfrentou um pouco a dificuldade das escalas. Canção Nova está passando por dificuldades, todos nós sabemos. Mas o nosso desejo já era estar aqui, pra manter esse encontro, pra fazer novamente uma conexão com o seu coração, que é o que importa. Nesse tempo de quaresma, a gente recordar que Deus nos ama. Aliás, essa é uma necessidade de todo dia, de toda hora. Mas o tempo da quaresma é um tempo especial pra isso. Porque é o tempo do despojamento. A mim, fala muito alto ao coração, pensar que o despojamento, ele nos coloca num contato com a realidade que nenhuma outra situação pode fazer. É como se você, ao se despojar... É simples, digamos que você chegue de uma festa toda bonita, e você causou uma boa impressão por causa da roupa que você usava, o sapato, a bolsa, a maquiagem, o cabelo. E quando você chega em casa, você começa a desconstruir aquilo que você preparou para enfrentar a festa. Roupa, acessórios, tudo isso que nós usamos é uma forma que a gente tem de valorizar um pouco, né, o nosso visual, pra que a gente cause uma boa impressão em quem está ali, do outro lado. Então, toda vez que a gente desconstrói o que a gente faz para os outros, claro que você faz também pra você. Mas o que você constrói para você, está muito perpassado com o que você construiu para o outro. Só que quando você entra dentro do seu quarto e você vive a solidão dele, se você não é casado, ou se é casado e consegue viver essa solidão mesmo tendo alguém ao lado. Quando você desconstrói, você acaba experimentando um despojamento que lhe permite um contato direto com a sua verdade. Tirou a maquiagem, despenteou o cabelo, retirou a roupa da festa, e o que sobra? Você, somente. Retirou os acessórios, nada é mais para o outro. Agora é tudo para você. Eu, como um homem sozinho que sou, e não solitário, eu tenho uma oportunidade maravilhosa de viver isso todos os dias. A minha desconstrução. Mesmo porque eu sou uma pessoa que lido com muita gente, encontro muitas pessoas, e é claro que isso tem uma satisfação imensa, mas um peso que vocês não podem imaginar. Falo com muitas pessoas, vivo o desafio de me adequar às expectativas que tem de mim. Mas quando eu chego em casa, como é bom. Como é bom desconstruir tudo aquilo que eu preciso oferecer aos outros. E de repente eu estou ali na solidão da minha casa, vivendo um despojamento que é quaresmal. Mesmo que não seja quaresma para mim. Eu entro dentro da minha casa, eu naturalmente vivo um despojamento quaresmal. E eu me lembro que uma vez falei aqui de um presente que me... Que foi muito significativo para mim, que foi a Cristiane, acho que é Maragone. Tenho medo de falar o sobrenome dela diferente. Errado. Cristiane é lá de Montes Claros. Uma pessoa muito querida, que já viajou comigo muitas vezes. E uma vez ela mandou um chinelo de presente. E aquele chinelo me arrancou lágrimas quando eu o recebi, porque... Não era só um chinelo. Era um chinelo com um bilhete, que me dava um acesso imediato ao significado daquele chinelo na minha vida. Eu agora não me recordo exatamente as palavras e não vou tentar recordar para não empobrecer a beleza do que ela me escreveu. Mas ela me propunha que aquele chinelo pudesse ser para mim o lugar do descanso. De estar com os meus. De estar com aquelas pessoas que não esperam de mim o que os outros lá de fora esperam. Ela me recomendava que ao colocar aqueles chinelos nos pés, eu pudesse experimentar momentos especiais da vida. E eu me lembro que chorei mesmo emocionado com o presente e o bilhetim. E eu comecei a pensar que os momentos mais especiais da minha vida, eu não os vivi de sapatos. Mas descalço. No despojamento. Sim, eu já tive que estar em muitos lugares de forma elegante. E gosto até. Não tem problema com a oportunidade de estar bem vestido, com os meus paramentos ou com o terno. Eu gosto dos paramentos bonitos, eu gosto da beleza. Eu não tenho nenhuma hipocrisia em ficar dizendo que não gosto. Gosto sim. Ah, mas como é bom a gente não precisar de tudo isso. Eu acho que o que Jesus propõe pra gente, no exercício quaresmal, é justamente o esquecer o que os aparatos podem nos oferecer pra gente ter a oportunidade de chegar ao que o nosso coração pode nos oferecer. Às vezes, minha gente, nós temos uma pretensão de que são os outros que vão nos nutrir disso, com isso ou com aquilo. Mas não. O que o outro nos oferece é apenas um complemento. A minha nutrição emocional, ela depende exclusivamente daquilo que eu escolho viver. O despojamento me proporciona isso. Um contato muito honesto com aquilo que eu estou escolhendo. Porque enquanto eu estou vivendo na convivência, vivendo na convivência com os outros, eu posso muito bem estar maquiando a minha verdade. Eu posso estar até colocando um obstáculo para que o outro não acesse a minha verdade. É isso que nós chamamos de hipocrisia. Quando nós colocamos um filtro que prejudica o outro ter acesso à nossa verdade. Aí a gente finge. Finge que é, finge que acredita, finge que sente. Mas quando nós não temos isso, não há por que mentir para você. Então aquela solidão que nós vivemos, ainda que seja entrando no banheiro, está certo, digamos que você não tenha o quarto só para você. Mas em algum momento da vida você tem um momento só seu. É disso que eu estou falando. Quando você não precisa oferecer nada aos outros. Quando você naturalmente tem um contato com aquilo que você se oferece. Porque às vezes nós estamos preocupados com o que nós estamos oferecendo aos outros e não conseguimos alterar a qualidade do que nós oferecemos. É porque nós não estamos acostumados a refletir e pensar no que nós estamos nos oferecendo. Sim, porque o que eu ofereço aos outros é uma consequência daquilo que eu me ofereço. Os sacrifícios quaresmais, as penitências, todas elas são formas de ensinar-nos a qualidade daquilo que nós nos oferecemos. Sim, porque o despojamento nos faz conhecer a verdade. Você naturalmente é encaminhado à sala onde você vai identificar o que de fato você precisa. Observe uma pessoa que está morrendo, por exemplo. Ou que sabe que vai morrer. Todos nós vamos morrer, é claro. Eu falo daquelas doenças terminais. Saia por aí visitando leitos, pessoas que sabem que morrerão em breve. E você vai ver o que é o significado do despojamento quaresmal. Sabe aquele cobrir-se de cinzas? Que a Sagrada Escritura nos recomenda? O vestir-se de sacos e cobrir-se de cinzas. Isso é uma metáfora lindíssima. Muito significativa. Que remete à necessidade que o ser humano tem de esquecer tudo o que ele colocou como um adereço para ajudar a viver. Não dá tempo. Não temos mais tempo a perder. Então o estar vestido de sacos e coberto de cinzas é uma referência a essa verdade, a esse despojamento, por exemplo, que uma pessoa que sabe que vai morrer está vivendo. Ela está experimentando a sua verdade nua e crua. Pergunte a ela o que interessa agora. Pergunte a ela quais são os projetos que ela tem, quais são os sonhos. Nada é muito longe. Tudo está muito logo aqui. Não há tempo para o muito longe. Não há espaço para o daqui um tempo. Não é tudo agora. O saber que vai morrer coloca-nos diante de uma urgência que nós deveríamos ter aprendido ao longo da vida. Sim, porque só quando estamos diante do que de fato importa é que a gente é capaz de separar o que pode esperar do que não pode. O estar vestido de sacos e coberto de cinzas é justamente estarmos no eixo da verdade. Onde o ter não importa, mas o ser é a gente retirar tudo o que nós usamos no dia a dia e a gente focar naquilo que a gente é. Hoje nós começamos dizendo que Deus nos ama, que Deus cuida da gente. Sim, não há nada mais urgente nos dias de hoje. O ser despojado coberto de saco e de cinzas, vestido de saco e coberto de cinzas é o ser que Deus ama. Este ser que fica a sós, que entra no quarto e que retira tudo o que precisou usar para que os outros lhe amassem. todos os diplomas, todo o sucesso para que os outros lhe admirassem. Deus não precisa disso. Deus ama o ser despojado, miserável, pecador, o que se esconde, o que tem medo. Eu, quando eu falo que Deus me ama, você pode pensar que eu estou me referindo ao padre Fábio de Mello que eu me tornei. Claro, eu tenho orgulho de tudo que eu me tornei, de tudo que eu fiz, mas quando eu falo que Deus me ama, quando eu prego que Deus me ama, estou falando do menino que nunca foi acreditado, que teve mil dificuldades na vida. É esse que Deus elegeu. Dele eu não me esqueço, minha gente, do Fábio vestido de sacos e coberto de cinzas. Não é esse que está aqui agora, transformado pela vida. É aquele que se recolhe no quarto, que é miserável demais e que Deus não deixa de amar. Talvez você esteja acostumado a ser querido, ser amado por aquilo que você oferece de bom. E talvez por isso você se sinta tão sozinho, porque você sabe que você não é tão bom assim sempre. E talvez você tenha muita ansiedade em deixar de fazer isso ou fazer aquilo, porque você sabe que é fazendo que você tem o afeto das pessoas. Essa ansiedade cai por terra com o verdadeiro significado do sacrifício quaresmal. Porque ele lhe desobriga, esse sacrifício lhe desobriga de parecer, não. Não é o tempo das aparências, é o tempo do cultivo. Da mesma forma como uma árvore precisa enfrentar o inverno, se ela não se despojar das folhas e concentrar toda a sua essência na raiz, ela morre. Ela não suporta o tempo da dificuldade, do despojamento. Mas é vivendo despojada neste tempo que ela se prepara para a primavera. E depois volta com toda a beleza renovada. Sim, o recolher-se no quarto, recolher-se ainda que seja no banheiro, num cubículo da sua casa para viver esse sacrifício quaresmal. É a única forma que você tem de se preparar para a vida. Para dar conta de tudo que você precisa enfrentar. Para viver com qualidade tudo que você precisa viver. A quaresma nos prepara para a Páscoa, para a ressurreição. Isso é muito significativo. E isso não pode ser apenas um tempo litúrgico de um mês, um mês e meio, não. Isso é a dinâmica da vida. A liturgia ela reflete o que nós vivemos diariamente. Todos os dias eu passo por experiências quaresmais e também experimento a Páscoa. Às vezes eu passo semanas inteiras, mesmo que não seja quaresma, mas mergulhado na necessidade do despojamento. Por quê? Porque o despojamento é importante para a gente se recordar quem a gente é. eu me lembro quando eu já tinha grandes eventos que me colocavam para falar com grandes multidões. Estava lá todo glamourizado, com as pessoas querendo falar comigo, isso e aquilo. Chegava em casa e ia lavar banheiro, limpar a casa, ajudar, fazer limpeza. Morava sozinho, tinha teca apenas meio dia. como me fazia bem chegar em casa e ter contato com as realidades mais simples. Sim, pegar um pano de chão, limpar, fazer uma limpeza. Hoje eu faço isso. Para mim é bom de vez em quando pegar e lavar a louça do café. Por quê? Esse despojamento eu não preciso fazer, eu tenho alguém que faça por mim. Mas é bom fazer. é bom a gente arrumar a cama da gente. Esse despojamento faz muito bem a quem o exercita. Que você começa a criar com a vida uma relação mais saudável, mais solidária. Uma relação mais solidária com a vida. Isso é de perceber que você pode se doar em situações que você aparentemente não tem obrigação de se doar. Então o viver o despojamento eu vou dar um depoimento para vocês. Porque às vezes vocês só conhecem a pessoa pública e às vezes nós somos muito cruéis com quem é público. a minha amiga Xuxa, por exemplo, que é uma pessoa controversa, há pessoas, muitas pessoas que amam muito, há outras pessoas que têm dificuldade com ela. Eu amo profundamente. Foi uma pessoa que me deu uma oportunidade maravilhosa no início do meu trabalho de mostrar quem eu era, o padre que eu era, de expor as minhas ideias. e desde então nós fomos construindo uma amizade. E a nossa amizade ficou muito sólida sobretudo por causa da mãe dela, Dona Alda, que tem um amor, um carinho muito grande por mim. E não sei se vocês sabem, Dona Alda há muitos anos vive na cama. E há alguns anos, eu acho que há uns seis, sete anos, Dona Alda foi para Buenos Aires para implantar um chip no cérebro que era uma promessa de que ela pudesse reverter um pouco as consequências desastrosas do Parkinson na vida dela. Uma mulher consciente acorrentada num corpo que não funciona mais, mas muito lúcida e é muito triste, né? Você ver uma pessoa que você ama acorrentada no próprio corpo. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção e que eu via nos bastidores que vocês talvez nunca fiquem sabendo e eu estou tendo a ousadia de contar, não sei nem se ela vai gostar muito que eu conte, é que às vezes eu entrava dentro do quarto do hospital, eu passei, eu estava, acho que foi uma semana naquela luta lá, eram muitos enfermeiros, um hospital grande, muito bem conceituado, mas quantas vezes eu entrava ali e quem estava trocando a fralda, apesar de ter muitas pessoas para fazerem isso, quem estava dando o banho era ela, a filha, a filha famosa, a filha famosa. Quantas vezes no Rio de Janeiro também eu vi essa cena? Não espera que a funcionária faça, é a mãe dela, eu acho que aquilo tem o poder de humanizar, de mostrar a ela a vida, porque uma pessoa quando fica muito conhecida como ela ficou, ela pode se afastar da realidade, sim, é muita gente bajulando, é muita gente paparicando o tempo todo, e de repente ela teve a oportunidade de ir na enfermidade da mãe, retomar algumas situações que pertencem a ela, sim, há uma enfermeira para fazer isso? Tem, mas eu quero fazer, não é que a gente possa se sentir melhor que os outros, não é isso não, aliás, se tem uma coisa ali que não ocorre é isso, nunca na minha vida com toda a intimidade que eu já pude viver com essa criatura, somos amigos de verdade, nunca vi ela querendo ser melhor que alguém, não, sempre muito solista, muito carinhosa, mas a mãe, esse território tão sagrado que se chama mãe, desperta nela diariamente uma simplicidade que nenhuma outra realidade da vida conseguiu, é o despojamento, não é mais a rainha dos baixinhos, é só a filha da dona Alda, cuidando com o amor da mãe, é apenas uma pessoa extremamente conhecida, mas dentro de casa, sem refletores sobre ela, sem o glamour que já está, que já faz parte da sua história, não, ali, aquela simplicidade desconcertante, aquela indigência humana que eu confesso, que às vezes eu não dei conta de fazer, que eu tenho pavor de hospital, eu tenho pavor de tudo isso, mas ali, humanizando, eu sei que você também tem situações que lhe humanizam, e que são difíceis, não corra delas, quaresma, o significado dela é muito mais do que viver um tempinho de sacrifício, de não comer um chocolate, de não beber isso, de não beber, de comer aquilo, não é muito mais do que isso, é a oportunidade que nós temos ao longo da vida descobrir as situações que nos despojam, como a enfermidade de uma mãe, que nos leva a cuidar dela, eu sei que você que me acompanha agora, quantos de vocês vivem de maneira brilhante essa dedicação, eu tenho peregrinos que viajam comigo agora, mas que cuidaram durante 10, 15 anos de pais, de mães, de tias, de avós, como eu admiro essas pessoas que sabem viver sem alarde a dinâmica da quaresma, quaresma não é só este tempo, minha gente, quaresma é a vida toda, é toda e qualquer oportunidade que nós temos de cristãmente viver, o despojamento que nos leva ao serviço, que nos leva à dedicação ao outro, ao serviço, ao amor, à doação, aí sim, quando chega esse tempo, faz sentido, fazer outros sacrifícios, mas se a gente não se doa ao longo do ano, se a gente não descobre as situações que podem nos despojar e que devem, por mais bem sucedido que você seja, permita que a vida lhe despoje, permita. Às vezes nós achamos que os famosos são orgulhosos, são aquilo, são aquilo, não. Tem tanta gente aí famosa que sabe despojar-se na hora certa e tem tanta gente anônima que é mais orgulhosa do que todos os famosos juntos. tanta gente que precisa aprender a dinâmica do despojamento, a simplicidade do dia a dia, o não sentir-se melhor que os outros, o descobrir onde é que eu posso lhe servir, onde é que eu posso lhe ajudar, em pequenas gentilezas do nosso dia a dia. Eu não preciso abrir aquela porta, não é obrigação minha, mas eu estou vendo que o outro está com dificuldade, eu vou lá. me faço servidor dele naquele momento. São muitas as situações que convidam você a viver esse despojamento, despoje-se, não perca a oportunidade, porque isso só lhe traz benefícios, porque é uma feliz oportunidade que você tem de ter contato com a sua verdade, com aquilo que você tem de mais sagrado e que não é para os outros, volto a dizer, num primeiro momento isso é seu, somente depois poderá ser levado adiante. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos acompanha, você que teve paciência neste tempo de mil e duzentas reprises, mas que continuava lá, assistindo, recomendando o nosso programa a tantas pessoas, porque essa é a grande teia que a Canção Nova consegue construir. O benefício que você descobre ao ter uma programação que lhe faça pensar sobre a sua vida, que lhe concede uma religiosidade aplicável na vida, você vai comentando com outras pessoas e isso vai contagiando. A Canção Nova cresce assim, nós ficamos muito felizes por fazer parte deste veículo de comunicação que tão bem faz ao coração das pessoas. Minha gente, vocês lembram do Filho do Céu? Tem tanto tempo que eu não falo dele, né? Porque Filho do Céu é uma coleção de artigos religiosos de muito bom gosto que eu tenho uma parceria, eles são lá de Belo Horizonte, inclusive nós temos um compromisso de ajudar as obras da Tia Socorro e essa aqui é a nova coleção, coleção sagrada. A minha pulseira favorita, tudo começou com ela, que é essa que eu estou usando aqui no braço, a cruz vazada. Olha que lindeza dessa cruz, que bonito. você quiser presentear o seu esposo, seu namorado, seu filho. Aí fizeram uma versão dela um pouco mais feminina, olha aqui que bonita. Um pouco menor, também pode ser usado por homem, não pode? Acho que pode, né? Olha que bonita que está. Tem ela também aqui, um pouco menor, um pouco mais delicadinha. Ah, mas como é que eu compro? A minha diretora vai colocar o site aí agora, que ela falou que já sabe, é www. Olha esse texto, que bonito. Eu estou vendo aqui que a Tânia falou que ele é de Onyx, mas aqui no Instagram está dizendo que é Jade Negra. Bonito, né? Olha que bonito esse texto. Agora, se você quiser, se você é ligado nas redes sociais, você pode seguir a gente lá no Instagram. O endereço é Filho do Céu Oficial, não é isso? Filho do Céu Oficial. Entra lá e você vai ter a oportunidade de ver todas essas peças e mais outras que fazem parte da coleção, então, Filho do Céu. Vou falar de agenda ainda não, porque graças a Deus está tudo muito longe. Só vou sair de casa. Por enquanto, nós estamos lá preparando o nosso CD que vamos lançar na Festa da Misericórdia. A Festa da Misericórdia a gente já pode convidar, né? Você já se preparou para vir para participar com a gente na Festa da Misericórdia? Então, programe-se. Do dia 6 ao dia 8, não é isso? de 6 a 8 nós estaremos aqui na Canção Nova. Na sexta-feira, dia 6, às 10 da noite, nós vamos ter o show de lançamento do CD O Amor Me Elegeu, que inclusive lá no meu Instagram, PE Fábio de Melo, tem nada de oficial, é PE Fábio de Melo. se você entrar lá no meu Instagram, você já vai ver a capa do novo trabalho que nós publicamos lá hoje. É um trabalho todo produzido pela canção, é, por nós, né, claro, vai ser todo ele divulgado, vendido, exclusivamente pela Canção Nova. Então, tenho muita alegria de ter essa oportunidade de estar na festa da misericórdia que é tão importante, tão especial ao meu coração e ao mesmo tempo lançando o CD O Amor Me Elegeu, que é o fruto deste tempo da minha vida. Graças a Deus, de todas as dificuldades que eu enfrentei, e claro, continuo enfrentando, elas não vão embora da noite para o dia, mas eu já tenho resultados muito bonitos para serem recolhidos. Com muita serenidade, tenho ido ao jardim da minha vida e recolhido aquilo que foi o aprendizado depois de tanta dor, de todo o sangramento, de tanta angústia e o CD O Amor Me Elegeu, ele é a expressão deste novo tempo, dessa nova época na minha vida, dessas novas compreensões que me chegaram de maneira tão dura, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão efetiva, tão, por que não, tão substanciosa, né? Então se você se prepara, na sexta-feira às 22 horas, nós teremos o show de lançamento, depois no sábado, nós teremos algumas atividades aqui ao longo do dia, inclusive com, como é que chama isso? Autógrafo, isso, com os autógrafos do CD novo, e depois no domingo terei a honra de fazer o encerramento com a missa, presidirei a celebração de encerramento. Então, se você já preparou a sua caravana, venha. Se você não vem de caravana, mas mora na região do Vale do Paraíba, ou em São Paulo, próximo aqui, e dá pra ir e voltar, programa isso para estar com a gente no domingo, participe, passe o dia aqui na Canção Nova, é um dos eventos mais, aliás, eu acho que o evento mais bonito da Canção Nova é a Festa da Misericórdia, eu gosto muito do Osana, mas a Festa da Misericórdia para mim é, talvez pelo significado dela, hoje nós temos tanta necessidade de recordar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, então ela se torna uma festa muito especial, venha, traga a sua família, que nós certamente vamos experimentar um dia de muitas bênçãos e muitas graças. uma pessoa me escreveu aqui, está dizendo que ela vive um relacionamento com uma pessoa que é extremamente manipuladora, controladora também, porém ela tem qualidades maravilhosas e sente que, embora nesse contexto todo, ela sente que não está mais feliz no relacionamento, ela não fala se é namoro, deve ser namoro, gosto muito dele, padre, mas acredito que como casal, nós não damos certo, porém ele me ajudou muito, e sempre fala que perdeu tudo, até a filha dele para ficar comigo, então eu me sinto responsável em estar com ele até o fim, o que faço? Minha filha, se não é um casamento, se é namoro, e pelo jeito ele já teve um outro relacionamento, você não pode carregar esse fardo de ficar com ele só porque, enfim, a gente só pode, só é justo permanecer num relacionamento quando nós nos fazemos bem, aliás, muito casamento não dá certo por causa disso, e se você vai analisar, o casamento nem aconteceu de verdade, porque tem, as pessoas se equivocam muito, né, o padre que celebrou meu casamento, não, não celebramos o casamento de ninguém, nós presidimos, quem celebra são os noivos, é o sacramento que não é o padre que celebra, são os noivos, quando eu tenho a responsabilidade de sacramentar a união de duas pessoas, eu estou ali representando a igreja que reconhece que o matrimônio, que o sacramento está sendo celebrado entre aquelas duas partes, então já começa por aí, às vezes as pessoas vão para o altar, sobem naquele altar, sem nenhuma consciência disso, despreparadas, sem condições de assumirem o compromisso, então, precisa ser analisado com muita calma, mas qualquer relacionamento, de maneira especial o namoro, que é o tempo justamente da descoberta, é preciso ver com muita serenidade, com muita lucidez, se aquilo que nós estamos vivendo agora é o que a gente quer para a vida toda, está certo que as pessoas mudam, você não tem garantia de que aquilo vai ser a vida toda, mas pelo menos o elementar do caráter do outro, você precisa ter contato para saber se aquela pessoa é uma pessoa com quem você possa dividir a vida, é muito difícil ter um relacionamento com uma pessoa controladora, manipuladora, manipuladora, por quê? porque nós temos necessidade da nossa individualidade, por mais que a gente seja plural, essa pluralidade só funciona quando o individual está sendo respeitado, o singular não se desfaz quando a gente se torna plural, a singularidade ela é preservada, o relacionamento só é saudável quando a singularidade é preservada, e somente no exercício da singularidade é que nós sabemos ser plurais, então tá bom, eu tenho toda a minha, até no relacionamento de amizade, sou amigo do Christian, as nossas singularidades são preservadas, o Christian por mais que ele tenha influência sobre mim, ele não pode me descaracterizar, às vezes em nome do amor nós queremos descaracterizar o outro, nós queremos moldá-lo de acordo com as nossas expectativas, isso não é amor, isso é crueldade, para aí está aquele livro ali ó, quem me roubou de mim é um livro em que eu trato justamente dessas questões, quem me roubou de mim, o sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa, é um livro que já vendeu quase 2 milhões de cópias, graças a Deus muita gente teve a sua vida transformada a partir desse livro, é muito, é muito perigoso em nome do amor nós colocarmos o outro dentro da nossa caixinha de expectativas, o outro não tem a obrigação de corresponder às nossas expectativas, agora se por acaso nós nos encantamos com aquilo que o outro verdadeiramente é e nos dispomos viver ao lado dele seja para namorar seja para se casar depois ou seja para viver um relacionamento de amizade aí sim eu sei que vou lidar com aquilo que eu posso não engolir muito bem mas que eu sei que faz parte do pacote o outro não é só virtudes o outro não é só defeitos é um misto tem de tudo ele é defeituoso ele é virtuoso só que eu escolhi então eu vou ter satisfação de conviver com as virtudes e também vou ter de ter paciência com aquilo que eu sei que é defeituoso claro minha gente que se eu puder ser corrigido positivamente pelo outro eu quero o outro chega na minha vida então ele começa a me ajudar a lançar luzes sobre aquilo que em mim não é virtuoso e começa a me ajudar a transformar isso o problema é quando nós temos o outro querendo nos aprisionar e transformar nossas virtudes em defeitos ou então aniquilar as nossas virtudes quantas vezes isso acontece? marido que exige que a mulher não trabalhe que ela deixe de ser quem ela pode ser que faz exigências cruéis de aniquilamento da personalidade isso não é justo o outro tem o direito de expandir-se aliás hoje nós tivemos a graça de ter a Claíssa que é uma uma leiga na diocese de Taubaté falando para nós padres na nossa reunião hoje tivemos a reunião a manhã toda e teve uma coisa de tudo que ela me disse que me chamou muita atenção foi uma frase dela uma consciência quando se expande nunca mais volta ao normal e é verdadeiro isso quando nós expandimos a nossa consciência nós não vamos nos adaptar mais aos formatos antigos que antes nos eram oferecidos o amor é isso também é um expandir de consciência e é muito interessante quando você identifica que um casal está vivendo a expansão da consciência juntos estão crescendo juntos crescendo juntos então o outro está interessado também no meu crescimento então ele não vai colocar obstáculos agora a pessoa quando é manipuladora ela vai colocar obstáculos porque ela vai querer que você seja de acordo com as expectativas dela tá bom expanda a sua consciência até o momento que me interessa depois não quero mais porque é o expandir de consciência que vai dar condições a pessoa de reconhecer aquilo que é nocivo no relacionamento por exemplo se eu tenho uma esposa e eu sou possessivo com ela eu vou fazer de tudo para afastá-la das amigas que a esclarecem sobre aquilo que é nocivo no meu jeito de ser no relacionamento com ela eu vou fazer de tudo para que ela não tenha as influências que possam libertá-la quantas vezes na minha vida eu presenciei isso porque eu sempre fui assim eu sou meio intrometido se eu sou amigo eu me sinto muito no direito de participar claro naquilo que ela me permite se ela vem me perguntar eu não vou me furtar de poder dizer o que de fato eu estou pensando e as vezes eu tinha amigas minhas que estabeleciam relacionamento extremamente possessivos e eu não tinha o menor receio em dizer o que eu estava pensando então as vezes eu era naturalmente afastado ou pelo marido ou pela mulher porque eu estava ou pelo namorado pela namorada porque eu estava exercendo ali um papel de esclarecedor daquilo que eu julgava ser um crime contra as consciências você já deve ter experimentado isso as vezes você está vivendo um processo de expandir consciência e de repente você esbarra em alguém que não está muito satisfeito com seu processo de expansão por que? porque é muito mais fácil controlar uma consciência que não foi expandida porque nela não há reflexão conviver com quem reflete é muito difícil com quem faz perguntas com quem é crítico tem um filho assim pra você ver é mais fácil amar o filho dócil obediente agora o filho que questiona suas ordens que questiona seus posicionamentos você vai ter que fazer mais esforço pra amá-lo por que? ele pensa diferente de você pode ser que ele já esteja com todo respeito a sua maturidade como mãe como pai pode ser que ele já tenha expandido a consciência dele na outra direção e você ficou pra trás as vezes eu encontro hoje gerações muito jovens muito conscientes de valores que nós fizemos um esforço danado pra viver e não conseguimos é como ser livre por exemplo os nossos filhos são muito mais livres do que nós inclusive pra dizer que não gostam tá muito difícil hoje a gente falava sobre isso lá na nossa reunião manter os jovens na igreja não é fácil nos dias de hoje porque nós somos mantidos porque nossos pais nos obrigavam a ir não sei qual foi o resultado disso algumas pessoas chegaram a descobrir Deus nessa obrigação outras não descobriram apenas a obrigação da religião os nossos filhos hoje dificilmente vão à igreja porque nós estamos obrigando se a gente não mostra o valor de tudo aquilo como resultado final eles não irão são consciências diferentes são mais livres e pode ser porque a gente não tenha nós não sabemos como lidar ainda eu gostaria que todos eles estivessem dentro da igreja ouvindo a parte boa das coisas o ruim não porque as vezes nós somos muito cruéis com os nossos discursos as vezes nós erramos muito como evangelizadores o bom da igreja é quando eu digo o bom do que nós podemos oferecer como igreja é o coração de Jesus é o seu código de verdades quando uma pessoa tem contato com essa pureza não há equívocos ela adere Jesus será sempre atraente quando oferecido do jeito certo o problema é quando nós nos desprendemos da responsabilidade de fazer isso quando nós anunciamos de acordo com as nossas mesquinharias com os nossos interesses aí a gente retira todo o encanto fica só obrigação porque hoje minha gente nós estamos necessitados disso de ter contato com a pureza do evangelho colocaram muita coisa em cima dele colocaram muitas coisas em cima dele e hoje nós precisamos voltar a esse despojamento eu estava falando disso até postei uma coisa essa semana sobre isso é fácil a gente ter a gente ter uma experiência de Jesus a partir do que foi confirmado pela história mas volte no tempo seja capaz de rebobinar a fita se é que você me entende você que precisou rebobinar a fita um dia volte na história volte dois mil anos na história vista-se como se vestiam aquelas pessoas se coloque lá nos desertos por onde Jesus ia e escute lá sem saber que Jesus era Deus você ainda não viu a ressurreição você não viu os resultados do cristianismo você não viu a igreja que cresceu não nada você está ali no meio daquele grupo de pessoas escutando aquele homem falar será que você iria aderir? será que é fácil aderir aquele discurso? ou você o chamaria de louco? você acharia um absurdo ele sentar-se com os pecadores preferir a prostituta não ter medo dela abraçá-la de que lado você ficaria? é esse é o evangelho despojado sem a glória dos altares sem a beleza das catedrais é o evangelho em seu estado puro em seu estado inicial original eu me pergunto o tempo todo se eu voltasse no tempo e tivesse a oportunidade de encontrar Jesus como Pedro encontrou como João como Tiago Bartolomeu como eu reagiria ao seu ensinamento eu quereria continuar ao lado dele ou eu me juntaria aos fariseus que o criticavam é o despojamento cabe em toda situação despoja-se até mesmo daquilo que você já viveu no seu relacionamento tudo aquilo que vocês experimentaram juntos volte à origem tente voltar à origem para ver o que uniu vocês um dia se aquilo que uniu continua sendo preservado se aquilo que uniu foi cultivado sim porque modifica o amor que a gente sente vai sendo modificado pelas etapas da vida mas há um fio condutor que não muda e é ele que faz com que a gente não se separe é ele que faz com que a gente continue tendo respeito pelo outro é ele que faz com que a gente não queira oprimir é ele que faz com que a gente seja eternamente um promotor da liberdade do outro que amor é isso minha gente é cuidado é cuidado diário para que ele não vire uma neurose uma obsessão não é fácil né mas também não é tão difícil assim você conta com a graça de Deus na sua vida derramando luzes sobre a sua consciência proporcionando-lhe a feliz oportunidade de saber separar o joio do trigo e tudo isso sobre a certeza de que Deus lhe ama não tenha medo dos seus erros aprenda com eles e supere-os você não precisa ir dormir com as consequências cruéis dos erros que você já cometeu até hoje reconcilie-se é Deus que lhe oferece hoje a oportunidade acolha neste tempo de despojamento fique a sós você e ele sem nada do que você costuma oferecer ao outro e descubra o que você hoje pode receber dele ofereça-se essa oportunidade ela será profundamente transformada na sua vida que o Deus derrame sobre o seu propósito a sua benção ele conceda a graça de continuar de não desistir ele que é pai filho e espírito santo até a semana que vem se Deus quiser se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim Deus cuida